Olá, sou Nathanael Silva Gomes, professora de ensino fundamental no município do Rio de Janeiro e mestrando em novas tecnologias digitais na educação da ONU Carioca. Estou super empolgada para compartilhar com vocês a minha pesquisa de mestrado, que une duas coisas incríveis, as tecnologias e os contos de fadas. Em minha caminhada como educadora, eu percebi o quanto os nossos alunos podem ter dificuldades com a leitura e a escrita, aqueles errinhos de ortografia e as dúvidas na hora de interpretar um texto. Quem nunca, né? E é justamente aí que os contos de fadas entram. Essas histórias que nos encantaram quando éramos crianças, como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, elas têm um poder mágico de desenvolver a leitura e escrita. E sabe o que mais? Essa pesquisa vai muito além das palavras de papel. Os contos de fadas não apenas nos ajudam a refletir sobre os valores morais, mas também nos levam a explorar a nossa própria criatividade e imaginação. Então, gostou? Bora lá conferir um pouco da minha pesquisa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí